Uma angústia sem fim. Muita angústia, muita dor à procura da minha filha. Nunca parei de procurá-la. Sempre vou à Goiânia, peço ajuda, procuro. E nada de encontrá-la. Edilamar é mãe de Mayra da Silva Paula, desaparecida desde julho de 2009. Na época, a estudante tinha 21 anos de idade e sumiu sem deixar nenhum rastro. É muita angústia, muita dor, muito sofrimento na minha vida. São muitos anos de procura, várias investigações foram feitas, mas só que não me deram solução. Eu nunca vou parar. Enquanto eu estiver viva, minha filha, eu não vou parar de procurar. Porque é muito triste, é muito doído na minha vida ficar sem a minha filha. A família de Mayra é do interior de Goiás, da cidade de Nova Glória. A jovem tinha se mudado para Goiânia para fazer o curso de enfermagem. Estava no quinto período. E aqui também começou um namoro com um policial militar. Ela contou, inclusive, para a mãe que estaria grávida e combinou encontrá-la no final de semana em Nova Glória para poder falar sobre a novidade. Só que Mayra não apareceu. A mãe ligou por várias vezes e nenhuma ligação foi atendida. Foi aí que começou uma busca incansável. O primeiro a ser procurado foi o policial militar, que seria o pai da criança. Ele disse não saber do paradeiro da namorada. Não deu detalhes sobre o caso. E, segundo a família, sequer ajudou na investigação. No dia do desaparecimento, eu liguei para o Tiago. O Tiago estava aqui em Nova Glória. Eu falei para ele se ele sabia da Mayra. Ele falou que não, que não sabia dela, que não tinha visto ela. Só na sexta de manhã. Depois que eu liguei para as amigas, a dona do apartamento me disse que viu o carro dele lá meia-noite, mais ou menos meia-noite, abaixo do prédio. Depois de tanto tempo sem respostas, Edilamar já perdeu a esperança de encontrar a filha com vida. Mas ela diz que só vai descansar quando souber de fato o que aconteceu. Muito pouco a minha esperança. Devido a ela não ter comunicado com mais ninguém até hoje, ela nunca mais comunicou com as pessoas. Para ela, as mentiras do policial levam a crer que ele é o principal suspeito por detrás do sumiço da filha. No primeiro momento que eu vim na minha casa, ele disse que eles eram amigos, que vocês estavam namorando, Tiago, você vai amar. Ele falou, não, mas não é namorado, mas é só amigo. Nós somos amigos. Aí no segundo momento que eu liguei para ele, para vir aqui, que eu descobri que ela estava grávida dele, ele veio com a mãe dele, me pediu desculpa, falou que realmente ele estava namorando, encontrando e que a Mayra estava grávida. Quem estiver assistindo a TV Record, por favor, me ajudem. Quem souber de alguma coisa sobre a minha filha, que vocês me liguem. Não precisa se identificar. Eu quero a resposta, saber o que aconteceu com ela.